Em Presidente Prudente, o Balcão de Empregos da Prefeitura, que é o termômetro para o mercado de trabalho na cidade, registrou queda de 50% na oferta de vagas nos últimos meses. E não importa a idade e a experiência, viu? Tá difícil pra todo mundo. A Paloma, que tem 22 anos, tá em busca de emprego como recepcionista. Com especialização na área, já entregou currículo em tudo quanto é canto, mas não conseguiu nenhuma oportunidade. Faz quanto tempo que você tá desempregada, que tá procurando? Um ano e meio, mais ou menos. Não aparece nada. Tá bem difícil. Ela visita constantemente o Balcão de Empregos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, em Presidente Prudente, para conferir as disponibilidades ofertadas. Muita gente faz o mesmo. E a escassez de vagas é grande. 15 anos já trabalhando com limpeza. Já fui líder de limpeza, encarregado de jardinagem, supervisor em geral, de limpeza, encarregado também de manutenção industrial, só administrativo, almoxarife. É um currículo bem abrangente aí, no caso. E mesmo assim, a situação não tá muito boa, pra ter uma ideia. A má notícia é que houve queda no número de vagas ofertadas. Segundo a CEDEP, as oportunidades caíram 50%. O melhor mês entre o ano passado inteiro e esse ano até agora foi agosto, que contabilizou mais de 660 vagas. Nessa primeira semana de maio, não passaram de 230. Driblar esse período de recessão do trabalho é desafio, porque nem poder público e nem quem contrata sabem o que está por vir da economia nacional. Por enquanto, algumas alternativas, como incentivar a instalação de novas empresas, tem sido saída pra estimular a geração de empregos. Essa semana, o prefeito assinou os contratos com 13 novas empresas que vão se instalar no Distrito Industrial. São aí investimentos aí da ordem de quase 8 milhões nesses próximos dois anos. E os setores que mais contratavam, como os hipermercados e as indústrias de couro, também tiveram retração. Segundo a CEDEP, foi um pé no freio e tanto. Tiveram um retrocesso, vamos dizer assim, nos seus números. Nos seus números. E com isso, eles deixaram de ofertar as vagas que outrora vinha ofertando. Agora, por questão da economia, tem oferecido menos vagas. Realidade que escancara a situação do desemprego no país. São mais de 13 milhões de pessoas sem ocupação formal. Tá difícil pra quem é mais novo e também pra quem tem bagagem na profissão, como o Orlando. 61 anos de idade e 20 de experiência como servente de pedreiro. Está há três anos sem carteira assinada. Só bico. Bico, bico e mais nada. Até agora nada. Você vai, roda pra lá, roda pra cá e não consegue nada. Tá difícil, viu? Não, eu vou.